Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bom, Flávia? Oi Claudinha, olá meus irmãos. Então continuando as nossas reflexões sobre o nosso livro Mestre de Amor, psicografia de Divaldo Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, hoje o capítulo 5 que se chama Embora Imperfeito. Há quem, a pretexto de imperfeição, silencia o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. Há quem, em nome da imperfeição, paralise os braços no Ministério da Saúde de Moral, encarcerando a ação salvadora. Há quem, justificando a própria imperfeição, mobilize a preguiça, espalhando a inutilidade. Há quem diga que, imperfeito, nada pode fazer pelo próximo, considerando estar arrojado nos mesmos sítios de infelicidade e aflição. Unge-te, porém, de amor. Levanta-te da iniquidade para socorrer outros iníquos. O amor é árvore que, para produzir, necessita ser plantada. A doutrina espírita ensina que ninguém renasce na terra para o cultivo dos miasmas do pretérito nem preservação dos males dos tempos idos. Reencarnação é bênção. Bondade é luz. Antes de mergulhar na carne, todos rogamos os títulos da dor e do sofrimento para compreendermos melhor as dores e os sofrimentos dos que seguem ao nosso lado. Ninguém falará com precisão do que ignora por falta de experiência pessoal. É por essa razão que, muitas vezes, ensinarás resignação, embora avassalado pela inquietude. Falarás de enfermidade com a alma enferma. Consolarás necessitado de consolação. Acenderás luz de entendimento, carecendo de compreensão. Pregarás justiça para os outros, esmagado pela impiedade alheia. Colocarás bálsamo em feridas, guardando úlceras não cicatrizadas no cerne do ser. Enquanto alguns aguardam sublimação para se dispor ao auxílio, ajuda tu. Todos carregamos agonias nos íntimos tecidos da alma, e o trabalho de auxílio aos outros é medicação colocada em nossa própria dor. Enquanto ensinas a paz e sentes a ausência dela em teu coração, ou preconizas luta contra as tentações, perseguido pelas tenazes do mal, aprimoras-te, exercitando o espírito no dever claro e digno que se transforma lentamente em escada de ascensão libertadora. E crucificado na imperfeição, avança intimorado, recordando o mestre, que amargurado e esquecido por quase todos os amigos, aparentemente vencido numa cruz de vergonha e inquiedade, alçou a alma adorida ao pai misericordioso, pensando as feridas do coração humano de todos os tempos, e ainda pediu o amoroso, perdoai meu pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa também tu e ama ajudando sempre. Que lição linda e emocionante, né? Ela me emocionou muito essa lição, porque é a luta de todos nós, né? Minha, sua, de todos aqueles que estão trabalhando, mesmo que não apareçam aqui muitos trabalhadores, muitos trabalhadores espíritas que estão aí, que não incógnitos, ninguém sabe, ninguém vê, estão trabalhando apesar das suas lutas, das suas dificuldades, das suas imperfeições. Por quê? Todos nós ainda somos imperfeitos, todos somos espíritos imperfeitos, como nós podemos ver no evangelho, podemos ver no livro dos espíritos, o que a doutrina nos traz. E isso significa dizer que estamos em processo de aperfeiçoamento. Jesus nos convida a ser de perfeitos, é um processo, mas para isso nós precisamos trabalhar. Trabalhar reconhecendo ainda a nossa imperfeição e não deixar a tarefa de lado, porque muitas vezes a gente, proveniente do orgulho, a gente fala, ah, mas eu não vou fazer isso, ah, quem sou eu para fazer isso? Você, né? Cada um de nós é filho de Deus, somos espíritos, temos a centelha divina dentro de nós e precisamos fazer a nossa parte nessa criação, nesse processo, nesse planeta. Seja ainda imperfeita, mas não podemos abandonar aqueles que precisam de uma palavra amiga, mesmo quando o seu coração está dilacerado pela dor, pelos problemas, de falar, de pregar o evangelho a todas as criaturas. Já pensou se, como nós estamos num planeta de espíritos imperfeitos, onde todos nós ainda estamos em processo, se ninguém fizesse a sua parte, se ninguém estendesse a mão, como nós iríamos evoluir? Então, é dentro das nossas imperfeições que nós vamos avançando. Por quê? Porque nós vamos reconhecendo essas imperfeições e, aos poucos, vamos burilando também. E o que fala aqui, perdoar, perdoar sim aqueles que nos dilaceram a alma, mas também nos perdoar pelos nossos erros e continuar a caminhada, seguindo em frente, sempre, sempre, que é isso que Jesus nos convida, né? A gente vai, continue a sua caminhada, continue a sua jornada, no mundo você vai ter tribulações, você ainda não é perfeito, mas tem a humildade, bem-aventurados os humildes, tudo está no roteiro do evangelho. E quantos discípulos continuaram essa caminhada? Quantos discípulos, olhando para suas dificuldades, limitações, não pararam, continuaram? Por isso, Jesus, né? O nome de Jesus continua sendo falado, desde há dois mil anos. E é isso, meus irmãos, nós possamos continuar o nosso trabalho, mesmo com as dificuldades, mesmo com as inquietações, falar de paz, sim, mesmo quando, como fala Joana aqui, o nosso coração está inquieto, o nosso coração está cheio de turbulências, mas nós continuemos a falar de paz, continuemos a falar do amor, continuemos a servir sempre, buscando, né? Como roteiro o evangelho e essa doutrina que nos ilumina. E é isso. E é isso. Claudinha, nada? É muito bem comentado, é isso mesmo. Até a próxima. Gratidão a todos, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto